O que é o grupo de homens? Mas você vai levar uma outra visão, uma outra postura e um outro diálogo Pergunta coisas assim Qual que é o seu maior medo? Quais que são as suas maiores tristezas como homem? O que é uma coisa da sua vivência como homem que você nunca falou pra ninguém? O que é uma coisa que te dá vergonha? O que é uma coisa que te dá alegria? Quais são os seus sonhos e fantasias como homem? Conversa disso Com base nessas perguntas Faz uma coisa bem simples que é Quem tiver na roda e é bom sentar em círculo Fala em primeira pessoa Não é pra responder com teorias Com o que tá acontecendo no Brasil Com os homens isso, os homens aquilo Eu sinto isso Eu vivi isso Pra mim é assim Pra mim foi assim E você vê que alguém começou a viajar e ficar muito teórico Convida a pessoa a voltar pra terra Voltar pro chão Mas o que você sentiu? O que você tá sentindo agora? Um grupo de homens começa assim É uma roda De homens que estão sentindo algum tipo de desconforto Algum tipo de dor E se você não é um homem que sente dor Eu te truco Quem é o homem que não sente dor? Porque se a gente é ensinado A aguentar o tranco A ser sempre forte Eu preciso não mostrar minhas fraquezas E o processo de não mostrar o que eu sinto Gera um fechamento E isso dói Isso silencia Então eu sempre truco Se tiver um homem agora dizendo que não sente dor Eu truco Eu truco mesmo Um homem que não sentiu dor Quem quer ser homem? Isso não existe A gente tá falando de juntar Um grupo de homens dispostos Um grupo de homens com coragem Coragem de abrir o próprio coração Coragem de falar E coragem de escutar Porque não vai ser uma roda Pra um resolver o problema do outro Então quando um fala Os outros escutam em silêncio E depois o outro fala E a fala é sempre em primeira pessoa A gente vai se olhar A gente vai se escutar A gente não vai ter que sair dali com uma resposta A gente vai ter que sair dali com uma resposta A gente vai ter que sair dali com uma resposta A gente vai ter que sair dali com uma resposta A gente vai ter que sair dali com uma resposta